E aí, sabe rapaziada? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago pra vocês um novo jogo de fazenda que está em desenvolvimento, rapaziada. Sim, hoje a gente vai falar do Global Farm, que é um novo jogo de fazenda que está em desenvolvimento aí, né? Neste ano de 2024 e hoje eu vou trazer pra vocês aí todas as informações desse lançamento. Então fique até o final do vídeo, pois eu vou esclarecer também várias dúvidas que possivelmente vocês vão ter em relação ao lançamento desse jogo. E bom, já vai deixando o like aí que me ajuda muito, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui. E também, rapaziada, já vai me seguindo lá no Instagram que é muito importante, beleza? Bom, é o seguinte, mais ou menos aí alguns dias atrás, uma empresa acabou publicando o trailer do seu novo jogo, que no caso é o Global Farm, que vai ser um novo jogo de fazenda aí focado aí na agricultura, né? Igual as agriculturas que a gente já tem no Farm Simulator 22, né? Nos farms de celular e também nos farms simulators de PC, né? Não vai mudar muita coisa, mas esse jogo aqui vai ter bastante conteúdo. A gente vai poder aí cultivar várias culturas, a gente vai poder colher várias culturas aí, né? A gente vai poder também fazer muita coisa, mexer com animais, muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, o jogo vai ser muito da hora, tá? Um pequeno detalhe que eu acabei percebendo nesse jogo é que a gente vai ter muitos implementos, a gente vai ter que arar o campo pra gente plantar antes, a gente vai ter que fertilizar, passar grade pra depois plantar. Então, vai ser um jogo com sistemas aí muito completo, rapaziada. Vai ser muito completo mesmo. Na hora da colheita, a gente vai ter que colher devagar aí, né? Pra plantação possivelmente não amassar. Então, cara, vai ser muito da hora. Os estilos de campos não são quadrados, são estilos de campos bem diferenciados, né? De vários tipos aí, de formas. Então, cara, vai ser muito da hora. Pelo que eu vi, também vai ter terreno dinâmico no jogo. Cara, vai ser muito da hora, né? Terreno dinâmico que eu falo em si é quando o trator acho que afunda na terra, né? Não, assim, vai fazer um buraco quando você pisa com o trator e afunda mais. A roda do trator vai afundar. E também a gente vai ter muitos implementos aí, novos aí. Implementos que, cara, já são bem conhecidos no Farm Simulator aí de PC e celulares, tá? A gente vai ter também aí um sistema de chuva, rapaziada. Sim, a gente vai ter sistema de chuva no jogo. Então, vai chover no jogo. Vai ser algo muito da hora, mano. Imagina, a gente tá trabalhando lá do lado da chove. Esse é um dos sistemas muito da hora que vai ter no jogo. Também, né? A gente vai ter o sistema aí de a gente recolher fardos aí de palha, provavelmente, pras vacas aí. Então, vai ser mais um sistema muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. A gente vai ter que recolher fardos aí pras vacas. Cara, tem muita coisa nesse jogo aqui, muito da hora. E, pelo que eu vi, a imprensa também já divulgou aí a data de lançamento, pelo que eu vi, né? E, cara, não tá tão longe aí, pelo que eu vi. Então, cara, vai ser um jogo muito da hora que vai compensar demais. Bom, vamos falar aí sobre a data de lançamento do jogo. No trailer, já mostra aí a data de lançamento do jogo, né? Bem no finalzinho do trailer, eles revelaram a data de lançamento do jogo, né? E, mano, eu achei que o jogo ia demorar mais tempo pra sair. Mas, não. Não, o jogo não vai demorar tanto tempo assim pra sair, né? Já que, simplesmente, a data de lançamento do jogo está prevista pra ser lançado aí, né? No dia 7 de outubro de 2024, rapaziada. Ou seja, segunda-feira que vem o jogo finalmente vai ser lançado. E, agora, eu vou tirar a maior dúvida de vocês aí, desde o começo do vídeo, mano. Olha lá, qual plataforma o jogo vai ser lançado. Bom, infelizmente, né? Para a alegria de muitos e a infelicidade de outros, esse jogo, possivelmente, só vai sair para PC, meus amigos. Sim, o jogo, possivelmente, só vai sair para PC, já que, no trailer oficial, a desenvolvedora só deixou um único link no vídeo aonde só tem acesso a Steam, meus amigos. Então, infelizmente, o jogo não vai ser para mobile, né? Para celulares e também na Steam. Infelizmente. Mas, bom, né? Ano que vem, a gente vai ter um Farm Simulator novo da Giants. E, a gente, espero que, dessa vez, a gente possa esperar grandes novidades aí, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal, que é muito importante. E, rapaziada, é nóis. Tamo junto. E valeu! E aí E aí